Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. fazer bem por aí vocês já fizeram alguma coisa absurda nessa nessa esse confinamento né não dá nem tempo na rua ocupa 24 25 horas a gente tá fazendo a live solidária né é legal e agora atingimos aí a meta e agradecer a galera aí que ajudou o Thaís que lindo Adriana mais forte e aí nós estamos fazendo hoje e aí tem uma conta aí do banco Itaú quem quiser colaborar com qualquer quantia aí a gente agradece aí quem quiser compartilhar e também é bom que compartilhando aí já passa comigo amigos 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 beleza e aí Uber legal oi Elis vamos lá fazer uma a gente pode tocar eu pensei em uma esqueci ó ah vai também não a gente vai em reggae a gente vai em reggae ainda bem que agora encontrei você eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você que eu fiz pra merecer você eu realmente não sei o que eu fiz pra mim quem tava eu não tava afim até te exacreditei em mim o meu coração já estava acostumado com a eu vi a ficar você veio pra ficar você que me faz feliz você que me faz cantar Assim Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim O que dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido um mal tratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que é feliz Você que me faz contar Assim Ainda bem Oi, Tio Dó É de família mesmo, né? O talento, a beleza, tudo, né? É, Lejane Oi, Elane E aí, Ilha de Manhandela Onde que está? Oi, bebezinho, hein? Olha, o Raul tá E agora? Como sempre O Facebook Deu aquela travada Tá travando aí, gente? Tá legal Valeu, Uwe Cadê o baixo Pra fazer esse reggae, hein? Tá travando aí Tá Normal, mas de boa Deixa o Raul tá Vamos lá Aquele velho esquema, né? Vamos cantar e tocar até Onde o Raul deixar Vamos lá Vamos lá O que a gente manda agora, né? Quer tentar? Vamos fazer aquele Aquela música que o Chico pediu? Vamos ver Deixa só eu Voltou Tem mais daqui O que eu bota com você? Não Aí, primeiro Eu estou tomando Um mais aqui Só pra Só pra Refraixar esse calor, né? Porra Tá demais Olha quem entrou A Najla O que é, meu filhinho? Quer ver isso aqui? Vamos lá Essa é o pedido do Steve Bora aí Bora ver se sai, Steve Vamos lá Vai Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse inventado tanto Podia ter vindo um amor grande O que é, meu filhinho? Se não tivesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia o caminhão O caminhão da minha nova paixão Sem as teus carinhas e tua Se transformou em bom dia Ao ser da felicidade Será preciso ficar só Pra se viver Só pra se viver Só pra se viver Só pra se viver Fica só O que é, meu filhinho? Oi, Nisse, meu amor É o Raul tá chorando, né? Olha o Raul É ele, Raul Vocês sabem que ele sempre chora Mas vamos tocar mais umas aqui Valeu, Natine Um abraço Oi, Lorena A gente sempre que tu das suas músicas na rádio É Porque a gente passa de uma cultura Sempre que tu das suas músicas na rádio Essa é a nossa amiga, Lorena Bora terminar logo essa aqui, Lorena Que a gente tá botando a voz e tal Pra te colocar na programação lá, cara Né? Eu também quero Mora, 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 eu sei Na mira Vai Vamos lá Mora, 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 Mora Vai Um dia eu vou estar, eu tô E você vai estar na mira Eu sei que você sabe que Eu sei que você sabe que é difícil de dizer Meu coração é um músculo inondado E é impulsa por você Um dia eu vou estar contigo E você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira Deus espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei que um dia eu vou estar Você vai estar na minha Eu sei que você sabe que eu sei Você sabe que é difícil te dizer Meu coração é o costume, não tá? Ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo Você vai estar na minha Eu quero uma boa Vocês! Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Enquanto voando o mundo gira Ele se espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu sei Oi, Gisele, e aí, amiga? Pô, saudade da nossa família. Paz, Ronaldo? Pô, legal. Cabide, qual é o cabide do Secavaleiro? Não, não é o Secavaleiro. Cabide do Secavaleiro? Não, é aquela. É? Agora toca essa. Olha, tia Ana. Ele tá dormindo? Vem aqui, que a dona Maria tá assistindo o vídeo. Que a Nájela falou pra ela ver a senhora e o Raul. A mãe. A mãe que ela tá assistindo a live. Olha aí, a fita aqui, ó. Tia Ana na gérua. Com o Raul Chico pra gente tocar, né? Bora, Cabide? Bora. Vai, toca essa cabide. Beleza? Oi, mamãezinha. Sim, com a tortinha aí, né, mãe? Pode deixar a mamãe e papai tocar, né? Ei, mãe. Ô, mamãe, já vai, tá? Se pegar, tá bom? Vamos ouvir música, bora. Vamos tocar um reggae pra ti daqui a pouco. Vamos lá. É, cabide, é? É, cabide. Lá tá, cabide. Vamos. Vamos. Se eu fingir sair por aí na noitada, me acabando de ir. É muito distante! Calma galera, é assim mesmo! Não, essa é a outra parte! É, guarda! Que diabo! É isso que não dá a gente não praticar! Se eu disser que não vive, não livre, já está! Vamos lá! A partir do... Vai! Se eu fingir sair por aí na noitada e acabando de ir Se eu disser que não digo e não liga o que eu vi E que só vou me afrontar É que eu sou um siletinho Se eu gostar de acompanhar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabi Só pra pinturar Quero ver se você tem outros poucos Se vai me encarar Se eu sumir dos lugares das várias esquinas E ninguém me encontrar Se eu sou um siletinho Se eu sou um siletinho Se você não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabi Só pra um pendurar Quero ver se você tem outros poucos Se vai me parar Chega de fazer fumaça De contar vantagem Quero chegar junto pra agitar E fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma Fazer fumaça Quero beijos sem entregas Que a sétima leva sem descansar Quero ver se você tem outros poucos Se vai me parar Se eu fizer um siletinho Por aí na noitada Me acabando de rir E se eu disser que não tive E não rindo E que eu fico E que só vou afrontar É que eu sou um siletinho Se vem criodinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa E vou arrancar sua blusa E vou arrancar sua blusa E vou arrancar sua blusa Para melhorar Quero ver se você tem outros poucos Se vai me parar 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 E se me virem sambar Até de madrugada E você for até lá É que eu samba direitinho Eu sou nenhum de você Não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa E vou na minha cabeça Para pendurar Quero ver se você tem outros poucos Se vai me parar Quero ver se você tem outros poucos Se vai me parar Quero ver se você tem outros poucos Se vai me parar Tio, o pior é que não é um improviso, essa música é de 300, 400, 50 vezes. Não é uma parinha. Mas aí, sabe como é, né? A gente tem que praticar tudo na vida, senão a gente esquece. Não é mais musica, a menina da aula de musica é uma violência, a menina da aula de musica é uma musica que ela não sabe mais andar. Por quê? Porque ela não treina, né? Fica aí essa, essa lição de hoje. Vamos lá, vamos ver o pedido aí, tem? Olha aí, o Hernandes. Olha aí, Hernandes, beleza? Ilha de Mayandeua, e a farmácia mais cara da, da, de Belém. Ai meu Deus, às vezes no silêncio da noite, chora coração. Deixa lá pra gente, bora ver aqui, ó. Eu fico imaginando nós, dá um abraço pra galera aí e tal. Ah sim, só falando pra vocês aí de novo, que é o Rock Solidário lá e tal. É, o Rock Solidário já. A Live Solidário aí que a gente tá fazendo, a gente e mais os outros artistas de Anandes e Deu, ó. Atingimos a meta lá, pô, legal, caramba. Então, o, é, essa que a gente tá fazendo agora é um plus e tal. E ali em cima tem um, olha o Rodax. Ali em cima tem o, o número de uma conta, do Itaú, conta corrente. Aí quem quiser colaborar, é bem-vindo, tá? A gente vai descer, muito de coração. O moleque tá só no leite materno ainda, mas quando sair, já sabe, né? Mas o homem tem que se alimentar, né, gente? É, é, é. Bebê, então... Gente, que calor é esse? Pelo amor de Jesus! Ah, falando em Jesus... Oi, Caio, e aí, Rico? Manda um cenzinho pra maninha aqui na conta. Olha lá! Falando em Jesus, um abraço pra Jesus. Aguarde-nos. Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu A estrelaria Se perdeu A madrugada Fui A sombra Melancolia Sonho meu Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento A vela lança nas flores Do meu pensamento Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu O meu céu A estrelaria Se perdeu A madrugada Fui A sombra traz melônia e a sombra me improvisa, é super bom falando em Jesus tem muito aqui na ilha por que, Léo? bora, bora, bora é um sonho, mano vou me trancar lá no carro mas, Vir, tem tantas horas que você já conta quando são bancos diferentes né, das pessoas em CPF yeah bota o CPF fixo lá vou escrever aqui 608 704 602 00 assim? é, Tio Dó, o Cairo agora é empresário, né? vai mandar 100zinho que é bom pra maninha aqui e não rola tá certo mas que bom que bom agora ele tem o dinheiro dele tá correndo atrás dele e é isso mamãe ó, Lorena tá fixado aí, olha tá aí, tá fixado aí o nome do... tá bom? é olha lá, do titular bora, bora tocar é, bora tocar ouvir, bora ouvir lembra, lembra, vira? lembra vamos, 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 vamos vamos, vamos E aí Bira-bira-bira Vamos lá. 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 No more, no more Beacon, I'm sure There's no need to come the cake I'll try to beat your place It's perfect, I'm yours I'm yours I'm yours I'm yours Bateria... Acabando! Esse violão aqui, olha, é de algodual, cara. Esse aqui é o guerreiro. Toca com... Toca dois dias seguidos. A informação sim dele, daqui a pouco. Mas ele vai já aparecer. Aqui é o Emmanuel, o cunhado e o Raul. Oi, Najla. Será que a gente vai tocar maçã? Isso. Deixa eu começar. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Não, vamos começar logo. Vamos começar logo. A gente vai sair. Pelo amor de Deus. Pode trazer ele aqui. Tanto se ele quiser. O pessoal vê ele. Pode apertar. 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 Se eu te amo e tu me amas E outro ver como tu te amas Como poderei te condenar? E da tua beleza Não podes ficar presa E nem santa não há paz Te escolhi para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Tem seu corpo tudo em mim Mas eu pedi que além de dois existem paz Amor, sua dor e liberdade O ciúme é sua vaidade Sofro, mas eu vou te liberar O que é que eu quero É se eu te pergunto O que é o mais veneno Que é a beleza de deitar Quando eu te escolhi para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Eu quis ser tua alma Tem seu corpo tudo em mim Mas eu pedi que além de dois existe paz Amor, sua dor e liberdade O ciúme é sua vaidade Sofro, mas eu vou te liberdade O que é o mais veneno O que é o mais veneno O que é a beleza de deitar E aí, Giu, gostou? Primeira vez que a gente está com essa música Foi legal, né? Olha, Paulo Fala, Paulo Moura Legal, mano Claudiano Canta maluco Beleza E aí, Claudiano? Vamos tocar essa daí pra ti Pera aí Bora Ele pediu Segundo Sol também Uhum Canto Agora, João Moura Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo voar Eu do meu lado Aprender você Amor Maluco total Na loucura real E aí, Claudiano Controlando a minha maluquia Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Amor por beleza Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco Beleza Ficar com certeza E esse caminho que eu mesma escolhi É tão fácil É tão fácil Ficar com certeza Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco Beleza Eu vou ficar Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco Beleza E é isso aí Ficar com certeza Ficar com certeza Ficar com certeza Vamos lá Vamos tentar uma outra música Que que a gente nunca tocou Que a gente nunca tocou Mas enfim Essa live é pra isso Vamos fazer Vamos fazer Ela em céu aberto Na verdade eu perturbo Ela pra cantar essa música Porque eu tenho Ela Produzida já E a gente vai colocar a voz Falta só a voz Que ela vai Colocar Nós temos várias música Na verdade Que a gente Bota a voz E aí Cláudia Leite Beleza Oi Cláudia Cadê o Sérgio Deve estar dentro de uma garrafa Uma hora dessa Eu não estou brincando Vamos lá Vamos lá Essa daqui vai pra galera Das antigas E tal Vamos lá Começa a bater Extreme Beleza Beleza Em O que é isso? 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 Vamos lá! 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 Vi하면 aqui uma música aqui da época dessa menina! Ó! Vé! Viens! Vé! Miss Gates! O que é isso? Is the way I feel that I just can't deny But I can't go If I'm in love in a hopeless place 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 Vai 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 Pintinho Vai 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 Amém. Mas é Thaís, o que é que te impede que ele pode dançar? Me conta. O negócio é o seguinte, eu vou cantar a última música aqui porque o Raul já tá ali. Pode vir aqui, para o pessoal dar uma olhada nele, para ele dar uma olhada no pessoal. Ai meu Deus, eu vou cantar. Vem cá, para a vovó ver ele, que ela tá lá em pantaleza assistindo a gente. Traz ele aqui, Tiago. Vai levar ele? Não. Por favor. Você vai ver? Obrigada. Eu não acho que eu vou ver. Eu não acho que eu vou ver. Eu não acho que eu vou ver. Eu abri o bocão, quase que eu vou dormir. Ele tá com o som já, eu não tenho que dormir já. Terminou já? É, eu não tenho nada mais. Não, não tem nada mais. Amém, eu não tenho nada mais. Não, eu não tenho nada mais. Eu não tenho nada mais. Eita, papai! Olha, papaizinho! Ele tá com saudade? Ele tá com saudade? Meu Deus, eu tô com saudade. Eu tô com saudade, amém. Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. e coloca o hall para cantar e aí mamãe que foi que eu me canto com a tia lá um pouco fica como vai cantar só mais uma música tá bom e eu te faço dormir bom e coloca olha gente sinceramente falando pra vocês eu acho que esse menino vai se cantar porque ele já tá começando a palavra a gente vem com ele já fala né e tem uma garganta meu amigo querido quando ele chora ele para chorar é o chão dele que quando cinco horas seguindo na cabeça e bora fazer uma né e aí o 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 Não é. Se a gente vir, tá? Arradinho, gente. Arradinho? Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Vamos lá, vamos lá. Depois eu trago ele aqui, gente, no final, quando eu acabar de cantar. Mostra aí pra vocês o que ele cantar. Vai cantar uma música valendo. Vem dar uma pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Meu amigo, fala... Não é? Pois é, o que é mais? Já? Vamos lá. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso cola o meu ouvido amadinho. De me dar. De me dar. Pra te sintonizar. Só... Música Música Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enxergue Sonhe em ferranilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu latim Por isso volo meu ouvido no latim De virar Pra sintonizar Sozinha Numa ira Sonhe em ferranilha Sonhe em ferranilha Sossega minha boca Me enche de luz Sonhe em ferranilha Descansa meus olhos Sonhe em ferranilha 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 Olho e não vejo Só me vejo Se você quiser Eu não vejo a hora de me dizer E depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Andou Chegadou Os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso Sinto o que ele quer E depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mal Eu só quero Se você me queira Mas por favor Não leve a mal Eu só quero Que você queira Ai, gente, está tão bom Mas o meu filho, ele me chama Não, mas eu também vou lá Tá, tá, 10 minutos Agora vamos ter os dias sós Do fim do ano E o calor vem desumando Agora essa aqui, ó Podia aumentar só o final Com baixa Com baixa Pular pra cá o quarto Ai, mãe Ouro de mim na coração Desejo ensina Tudo mais Pura mochina Adiás Trocarei-se o nome Da roleta Adiás Minha princesa Arte Adiás Da natureza Tudo mais Pura beleza Adiás A luz de grande prazer É ir e desviar o tempo Quando o dia do prazer Acercar o arreveillon O lua, a estrela O mar, o céu e o dom Que sabe um dia A fulha desse fronte A vida O sonho O lua, a estrela O lua, a estrela O mar, o céu e o dom Que sabe um dia A fulha O lua, o céu e o dom A fulha desse fronte A vida O sonho O lua, a estrela 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 A arte-voz, minha princesa, a arte-voz da natureza, o túmulo e o mais pura beleza jaz. A arte-voz, minha princesa, a arte-voz da natureza, o túmulo e a arte-voz da natureza, o túmulo e a arte-voz da natureza, o túmulo e o mais pura beleza jaz. A arte-voz, minha princesa, a arte-voz da natureza, o túmulo e o mais pura beleza jaz. O que há de bom? O que há de bom? Olha, o que manda aqui hoje em dia é o Raul, né? É, eu não é. Pô, o Guilzinho tá com sono, não é? É. Bota ele de frente, a gente faz só uma musicazinha. Olha lá. Oi, gente. Tô morrendo de sono já. Tá dormindo. Tá dormindo vermelho, bichinho. Sono. Eu vim dar só um... Não. Outro dia a gente faz provavelmente um... Não passando. Tá bom? É, ele? Estou com sono, não coloca a cara que eu tenho dormindo. Obrigada, tiona. Tchau, gente! Mas tu, André! Pelo amor de Deus! Cara! Moleque aí enxugou... A cantora foi embora... Vocês vão ver agora, vão ouvir... O Raul querendo... Dormir... Né? O Raul querendo dormir, ela botando ele pra dormir... Enquanto a gente faz um som aqui, tá? O Raul querendo dormir... Larga as pernas... De onde, rapaz? Cara, quero agradecer a galera aí que... O Paco tá participando com a gente aí... Coloca o Raul pra cantar... O Raul querendo dormir... Já... Quase não fala direito, velho... Olha nisso... Não tá todo mundo aí... Steve... Porra, se eu tivesse num aplicativo aqui... Eu ia convidar o Steve pra fazer umas... Só que essa internet aqui é horrível, bicho... Eu ia tomar a saideira, né? E daqui a pouco eu vou ter que... Que terminar porque... Se eu ficar falando... O moleque não dorme, cara... Não dorme mesmo... E olha que ele gosta de música pra caramba... Gisele... Tem outro projeto paralelo agora que a gente vai fazer... Né? Com lives... Do Flores Astrais, que é um... É um evento que eu faço assim... Juntamente com os amigos, com... Hehehe... Rapaz, nem precisou... Tocar essa Will... Sai... Já foi mamar... Foi o... Mamando aqui da... Viu Gisele? Não sei se ainda tá aí... Mas a gente vai... Vai chamar uma galera pra fazer esse circuito aí... De... 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 De lives... Né? E... Através da... Desse projeto... Flores Astrais da... Né? A cultura da Gisele, né? Gisele Monteiro... Então... É... É... A gente vai... Tá desenvolvendo isso aí... Ih... Rapaz... É... Posso fazer... É... Uns instrumentais aqui... É... Tipo assim... Não preciso... Como é que se diz? Cantar, né? É... Enquanto isso... Eu vou... Tirar aqui o... Só o retorno do... Vamos lá... Vamos lá... Live, né Gisele? Vai ser legal pra caramba porque... A gente vai desmembrar a banda... Né? Vamos... Vamos fazer um repertório... Temático... Ha... 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 A Ronilda... Que conhece nos... Nas lives... É... É... O... PC do B... E dorme pensando no PC do B... Então eu tenho que dormir cedo... Acordar cedo... Pois é... A Gisele tá falando aqui que provavelmente vai ter... É... É... Pra galera... Tal... Vamos lá... Vou fazer um sonzinho pra vocês... Depois a gente volta a conversar aí... Só pra... Finalizar... A nossa live aí... Porque... Dora... Minha, né? Vamos lá... Tocar uma... Um clássico... Não é aquele... Mas esse não... O clássico... Vamos... Vamos lá... Vamos lá... É... O... Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora de improviso. Agora de improviso. Vamos lá, vamos fazer o som agora. E aí, Miele, beleza? Agora, Lorena, agora que vem a doidiza. Já baixei. Te liga. Tchau. 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 Afim de fazer uma Dar uma ajuda aí, né, e tal Tá aí o número Aí aqui Fixado, eu esqueci de colocar O CPF E o nome do Pra onde vocês vão depositar Pra quem, na verdade Vocês vão depositar Isso aí Essa live agora Era pra ter durado uma hora Durou uma hora e 45 E o nosso amigo Nosso filho meu e da Amanda O Raul é que manda aqui Então ele tava com muito som E Chateado Ele tem que botar ele pra dormir Quero agradecer Boa noite, galera, e tal Se cuidem E Paz, luz E se cuidem mesmo, tá Amanhã, final de semana E pra muitos é igual Todos os dias Ô Danilo, obrigado, mano Legal Pô, não é nóis, não é do álbum E tal E Legal aí pra vocês aí Bora se cuidar, gente E Até breve, né Até breve e tal Muito bacana essa Eu gosto de Fazer live porque Eu gosto de tocar Valeu, tchau Valeu, Steve Valeu, Danilo Gisele E todos vocês aí Que participaram da live Muito obrigado E tal Boa noite E Fiquem com Deus E tal Se cuidem Tá Até breve Um abraço E